Quantos anagramas formamos com a palavra carnaval? Formar anagramas é simplesmente trocar a posição das letras, formando palavras com ou sem sentido. Então, essa troca de posição, vamos usar a permutação. Então, nós temos aqui oito letras formando a palavra carnaval, permutação de oito letras. Mas percebam que a letra A, ela se repete três vezes. Então, a permutação com três repetições. Pela formulinha de permutação com repetição, fica oito fatorial sobre três fatorial. Fazendo oito fatorial, oito vezes sete, vezes seis, vezes cinco, vezes quatro, vezes três fatorial, sobre o três fatorial. Simplificamos e vamos fazer esta multiplicação. Oito vezes sete, vezes seis, vezes cinco, vezes quatro, vai dar seis mil setecentos e vinte. Portanto, seis mil setecentos e vinte anagramas com a palavra carnaval.